Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos comeback do From S9. Let's go com Super Sonic. Eu conheci o Darkwing pelo chat, pô. Detalhe, Rose. Detalhe. Todos os mods da minha live, todos os mods da minha live são pessoas que começaram a ver a live como viewers, como espectadores, de gente que curtia minhas lives e tudo mais, entendeu? Porque eu gosto de separar essas paradas de amigos pessoais, de fora do ambiente de live, de fora do ambiente de criação de conteúdo, para as coisas da live. Aí, quem, basicamente, quem virou mod da live são pessoas que eu comecei a confiar e gostar muito do comportamento dessas pessoas específicas no chat. No sentido de, beleza, se eu precisar sair, se eu precisar rolar algum tipo de emergência ou tiver alguma rage tóxica com gente merda, eu sei que eu posso contar com essas pessoas para controlar o chat. E depois disso, eu fiquei amigo delas. É diferente. Mas deixa eu voltar para eu concentrar na música. E depois, eu vou começar a ouvir a música. vocês montaram um pequeno glissando esse aqui não é o mesmo porto onde as class first do everglow e alguns outros mvs foram gravados não né eu acho que eu acho que em e eu acho que esse é o mesmo porto tem alguns eu tenho algumas locações lá na Coreia do Sul que são muito utilizados por grupos de kpop e obviamente não tô dizendo que fulano tá copiando ciclano não tá galera só estou tipo externalizando o que eu acredito ser mais um ponto em comum e com outros grupos no sentido de grava locais de gravação de grupos de kpop hoje a gente tá muito alto pra mim deixa eu baixar um pouco e aí e aí O refrão é muito agradável, tá? E eu gostei muito da estética do clipe, cara. O filtro utilizado, a paleta de cores pra gravar o clipe, o conceito visual eu achei muito foda. Tanto os trechos no escuro, a noite, quanto os trechos no dia, pô. O clipe é uma obra de arte, pô. Tanto os trechos no escuro, a paleta de cores pra gravar o clipe, o conceito visual eu achei muito foda. Mas é pra dizer, beleza? Você pode até não gostar da música. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que gostar dessa música. Que é obrigação de todo ser humano gostar dessa música. Até porque gosto pra música é muito pessoal, varia bastante e tá tudo bem. Agora, se algum ser humano vier nos comentários... Opa, Orion, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se algum ser humano vier nos comentários desse vídeo... Eu descei desse react e falar que o MV tá feio, essa pessoa tem que apanhar da mãe. Tem que tomar umas palmadas na bunda, tá ligado? Que clipe bonito da desgraça, viu? Que clipe bonito da desgraça. Mano, é muito cenário maneiro, tá ligado? Opa, Orion, já te respondo. Dá uma seguradinha aqui que eu só tô encerrando a gravação de um vídeo pro YouTube rapidinho e a gente conversa. Relaxa, peraí. Enfim. Cara, o clipe é muito lindo, cara. A paleta de cores, mano... Pros cenários à noite. A maquiagem das meninas diferente da noite pro dia. Casando perfeitamente com a roupa delas. Os cenários muito bonitos, tá ligado? Até a forma como as cenas foram gravadas. Com os momentos de dar close, os momentos de câmera lenta, de acelerar. Tudo extremamente bem planejado e bem dirigido pra caramba, tá? Com relação a gosto pessoal, cada um tem o direito de gostar mais de uma música do que o de outro. Tá tudo bem. Agora, dizer que esse clipe não é uma obra de arte é loucura. Esse clipe foi extremamente bem gravado, bem dirigido e um manjar pros olhos. Ok? É só isso que eu tenho pra dizer. Enfim, gente, vocês do YouTube, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.